Fala aí pessoal, Leonardo Werneck por aqui, eu não vou te ensinar nada nessa aula de gráfico, eu não vim aqui para falar sobre movimentação de stop, sobre tipos de estratégia ou como você não deve operar, eu vim aqui simplesmente para a gente bater um papo, acho que chegou o momento para a gente bater um papo um pouco mais calmo, principalmente porque eu estou muito cansado hoje, essa semana eu estou há quase dois dias sem dormir direito, porque eu tenho respondido uma quantidade absurda de mensagens de vocês, se você acha que a Leonardo está brincando, ele está falando a verdade, é alguma pegadinha, se você ainda não entendeu que eu não trabalho dessa forma, eu não estou aqui para trazer pegadinhas ou para inventar a história, olha aí na tela, vamos começar nossa conversa por aqui, eu vou te mostrar só a quantidade, isso aqui é só de hoje, eu estou gravando hoje na terça-feira esse vídeo, olha só a quantidade de e-mail que eu tenho que responder e eu faço questão de responder cada um dos e-mails, se você me manda qualquer tipo de e-mail, você, eu, a pessoa que vai responder, então olha só a quantidade absurda de e-mail, ainda tem o meu WhatsApp, ainda tem o meu Instagram, ainda tem os comentários aqui dos vídeos do YouTube que sempre sou eu que respondo e sempre serei eu que respondo, eu não tenho uma equipe, eu não quero que você ache que tem uma equipe respondendo, sempre sou eu, então eu, como eu recebi uma quantidade absurda, porque eu fiz esse evento online, a gente está agora terminando o nosso evento online e não esquece, olha, que amanhã, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, já aconteceu, temos a nossa live, a nossa última live do meu evento, onde a gente vai pegar tudo que eu te ensinei e vai juntar tudo e vai botar no pregão, vai botar na prática, isso vai acontecer nessa terça-feira de março, dia 11 de março, às 19h40, se você estiver vendo isso depois, aí você perdeu, mas pelo menos você está vendo a gravação das lives, tudo bem? O que eu quero dizer para você é o seguinte, quando eu resolvi fazer esse vídeo aqui na agora, para você conversando um pouco mais calmo, eu já meio que esperava que isso fosse acontecer em algum momento, talvez não agora, porque eu não tenho bola de cristal, mas eu sabia que isso ia acontecer em algum momento na minha vida, porque eu sei que quando eu começo a falar da minha forma de operar, da minha estratégia, da minha técnica, muita gente, o começo, a reação das pessoas, quando eu viro e falo, olha, eu tenho uma nova forma de olhar para o mercado financeiro, eu tenho uma forma muito diferente que você não faz ideia de como é mexer no mercado, em ações e reduções, em mini índice, em mini dólar, em contratos futuros, em par de moedas, eu tenho uma forma totalmente nova e diferente. A primeira reação da maior parte das pessoas, provavelmente foi a tua, é de falar assim, ah, mais um palhaço que chegou aqui querendo me vender alguma coisa, querendo falar que só é o jeito dele que funciona, até porque eu nunca falei isso, eu acho que existem outros jeitos por aí, eu nunca achei, mas o mundo é muito grande, pode existir outras formas. Bem, então a pessoa, ela fica reticente, ela dá um passo para trás, mas aí eu acho que não é minha culpa, muitas vezes, é porque você sofreu na mão de alguém que te tentou vender uma ideia que era uma furada danada. Mas eu não quero tentar te vender absolutamente nada. Eu vim aqui e falei, poxa, eu vou retomar o meu trabalho educativo, educacional no YouTube, porque o meu foco sempre foi muito mais lá no Instagram. Porque eu falei, eu acho que as pessoas precisam entender que não é nada disso, que não é assim que ganha no mercado financeiro. Não é como elas realmente estão, assim, acreditando porque outros estão passando essa ideia para elas. Eu acho que não é você fazendo scalper, operando milhões de vezes por dia, eu acho que isso vai ser só, assim, você vai cavar um buraco para se enterrar muito mais rápido. Não é fazendo milhões de operações no dia, não é ganhando 100 pontos e perdendo 400, não é ganhando 50 pontos e perdendo 300, não é assim. Não é como essa galera está achando que é, indo para opções binárias, de cara, na real, opção binária é o mercado mais fajuto, mais pilantra que existe. Eu nunca botei um único real em opções binárias e eu não te aconselho a fazer, a menos que você queira perder o seu dinheiro, aí você pode ir, tá bom? Opções binárias é bizarro. Não acho que você operando médias móveis você vai ganhar dinheiro no mercado financeiro, nem operando fibonacci, nem operando nada disso. Por que eu acho isso? Porque eu tentei. E eu não sou uma pessoa que sou facilmente desiludido de uma ideia, eu tentei realmente tentando, botando dinheiro na minha conta, e aí estudando a raiz de como usa essas estratégias que a gente tem na plataforma. E eu perdi dinheiro, perdi dinheiro. E às vezes muito. Quando eu queria teimar e falava, não, isso aqui tem que funcionar, cara. Eu acabei de fazer um curso com sei lá quem e ele falou que funcionava. Me ferrava. E aí eu perdi muito tempo da minha vida para desenvolver um método meu, uma coisa minha, que eu sabia que se eu perdesse dinheiro, eu entendia o porquê e eu ia modificar. Mas quer saber? Eu vou fazer agora assim. E aí eu solucionava esse problema, mas aí apareceu um problema novo. Agora eu vou ajustar assim. Com o passar de muitos anos, mais de uma década, eu criei a minha forma de investir e batizei de Estratégia Sakura. E é isso que vocês veem aqui no canal, na grande maioria das vezes. É isso que você viu no meu evento online, que antecedeu o meu curso. Eu expliquei, fiz quatro aulas, fiz quatro lives. Amanhã tem a quinta live, mostrando qual é a minha forma de operar. O gráfico de minutos, o gráfico de rio e o gráfico de pontos. Então, esse primeiro momento, quando a pessoa fala, ah, Leonardo é mais um. Ele é só mais um desse bolo de pessoas que falam que criaram uma metodologia para operar no mercado financeiro e querem que eu conheça. Mas eu não sou mais um. Eu sou eu. E eu, assim como você, nós dois, éramos alunos de toda essa galera que está aí. Eu era, obviamente, como eu estou no mercado há muito tempo, eu era de uma outra galera. Essa turma aí é a turma nova. Mas, esse ciclo só se renova. E aí, o que acontece? Quando você chega aqui e me vê, ou no Instagram, ou lá no grupo do Telegram, aqui no YouTube, e eu falo, olha, eu tenho um método novo, essa frase, método novo, ela é repetida por muita gente que não deveria repetir. E aí, te faz te distanciar. Aí, você vê mais uma vez, ou eu falo, não, calma. Calma. Antes de você me julgar, me ouve. E aí, você tem, com certeza, uma condição, mesmo que seja leigo, você tem uma condição de perceber que a pessoa que está te falando, ela está querendo te empurrar alguma porcaria para te vender. Ou ela tem um embasamento de vivência, de vida e de muito estudo para te mostrar, olha, o que eu estou te falando, eu não aprendi ontem, eu não aprendi vendo um DVD, eu aprendi durante mais de duas décadas que eu tenho no mercado financeiro. e nas últimas 12, 13 anos, eu venho treinando e criando uma única metodologia. Aí, você começa a entender que o que eu falo está bem distante do que ele grosso, da galera que está querendo empurrar uma bizarrice para você e te fazer ter uma péssima experiência no mercado financeiro, perdendo seu dinheiro, comprando curso, comprando sala de sinais, comprando robô e eu que sou sócio-ferro. Invariavelmente, a maior parte da galera que me ouve é a galera que já foi machucada. Eu adoraria que fosse também a galera que ainda não foi machucada, mas eu ainda não consegui uma forma, estou sendo sincero, de antecipar o marketing voraz dessa galera que quer te fazer, comprar coisa, comprar sala de sinais. Tem um agora que está até vendendo operações no close friends. Gente, se você é novato no mercado financeiro, entenda de uma vez por todas. Todas as vezes que você quiser encurtar o teu caminho entre o teu sonho, você e teu sonho, teu sonho, você vai se ferrar. É simples. Se, na busca da realização pessoal, seja ela ter uma renda extra no mercado, seja ela ter uma renda futura no mercado, aumentando o seu patrimônio, não importa. Se você colocar numa frase, se eu te perguntar como você vai conquistar isso entre você e teu sonho, e você responde, ah, eu consegui um atalho que é uma sala de sinais, o cara vai me passar a operação, o cara vai operar a minha conta. Você vai perder todo o seu dinheiro. Essa é a sinceridade que eu tenho em mim, em toda a minha vida. Eu sempre tive com todo mundo. O único caminho para isso aqui dar certo, para você fazer realmente dar certo, para você ganhar dinheiro aqui, na bolsa de valores, nesses gráficos, que já já eu vou te mostrar, é, parando agora e começando a plantar para lá na frente você colher. E plantar é, ver uma boa metodologia de alguém que você considera realmente um bom tutor, um cara que fala assim, que esse cara tem experiência, eu não estou falando só de mim, não. No mercado tem alguns, eu não vou citar nomes, porque você tem que ter um exercício pessoal de falar assim, pô, eu vou entrar na conta do Instagram da pessoa, na conta desse Instagram, o cara está fazendo foto de relógio, foto de massa de dinheiro, foto de carrão, ele está querendo me passar conhecimento ou um lifestyle do que ele já conseguiu e sabe Deus como ele conseguiu. É herança? Sei lá, ele andou vendendo sala de sinais, curso bizarro e aí que ele está ganhando dinheiro? Tem gente que compra curso de professores que sequer mostram uma operação na conta real e aí minha cabeça explode. Porque daí o que acontece? Quando você cai aqui e me ouve falar, calma, deixa de ter o pé atrás comigo, a gente entra no mercado, tem que ser objetivo, a gente tem que ter calma, tem que avaliar o porquê que você vai operar, será que vale a pena entrar nessa operação? Já contei várias histórias para vocês entenderem essa dinâmica. A operação no mercado é como se você fosse o chefe dessa empresa, porque você é, o dinheiro é teu, não importa se você tem cem reais, um milhão, um bilhão, não importa. A tua empresa é sua e você é o dono. As operações no mercado é como se fosse eu chegando para você e falando, olha, tem aqui na minha mão uma operação no gráfico de dois minutos que é uma venda. Você pode ganhar 500 reais, mas para isso você vai ter que me dar, que é o seu prejuízo, 300 reais. Se der lucro, eu te trago 500, se der prejuízo, eu não te trago, você perde 300. Então, essa pessoa, esse mensageiro, que é o gráfico, ele é um mensageiro, ele trouxe essa mensagem para você que tem uma operação no gráfico de dois minutos. Você quer fazer? Aí você fala, não, não está muito bom, não. Será que, como eu te ensinei, essa operação está acontecendo no campo de compra lá no dois minutos, na reta de abertura para cima, ou está acontecendo embaixo, a proporção está legal? O momento do mês, é início do mês, meio do mês, final do mês, como foi o seu mês? Ele te permite, nesses três momentos, ser mais agressivo ou você tem que defender o pouco de lucro que você já teve ou que o mês foi esquisito? Aí, conjugar, baseado em conhecimento, em estudo, em prática, você fala para o mensageiro que é o gráfico, olha, eu não quero fazer essa operação não, mas, quando você tiver uma coisa melhor, traz para mim, deixa que eu avalio, eu, é você. Fazendo assim, dia após dia, não tem como dar errado, porque você está fazendo da forma certa, só que para você chegar no nível de entender tudo que eu falei e durante o pregão, quando aparece uma operação, você não fica com aquela adrenalina loucaça, tem alguns lugares que tem salas de pessoas que operam juntos, eles até meio que aconselham que você tenha até a adrenalina, galera, vamos comprar, é compra, agora é venda, tem que vender. O mercado não é nada disso, bem, talvez seja para quem perde dinheiro, agora, para quem ganha, não é nada disso, é calmo, é tranquilo, o gráfico pode estar loucástico, como os teve, por conta de coronavírus, por conta de estresse com o petróleo e vários outros setores e influências, mas você não perde a calma, você treina para que na luta, você entenda tudo o que você tem que fazer, imagina uma luta, você sobe no ringue, você e o mercado, e aí o mercado está loucaço, ele está dando sopa todo contra o lado, ele pega a pedra, ele joga, ele coxa com você e te xinga, se você não se equilibrar e entender a melhor forma de reagir, se você entrar no jogo dele e ficar louco também, vai ser uma loucura, quem é que vai sair ganhador aí, a gente não sabe, provavelmente ele que é soberano, então o que eu quero com essa mensagem é te mostrar o seguinte, existe sim o caminho e eu criei o meu caminho, ele pode combinar com você, eu acredito honestamente que combine, porque como fui eu que criei o meu caminho? As duras penas, por anos, semanas, dias, sem dormir, e aí revirando noite, sem sair, e aí pegava uma coisa e falava, não, isso aqui joga fora, não está bom, zera o pensamento, um do zero de novo, e eu estou com uma coisa boa aqui no gráfico de pontos, mas o estoque está uma porcaria, então, vou deixar aqui de lado porque eu não consegui um stop bom, e eu deixo isso durante anos, anos e anos, eu faço isso. Se a gente não entender que tudo isso tem um porquê, se você botar dinheiro no mercado tem um porquê, operar tem um porquê, as coisas não vão caminhar como você quer. E eu sou sincero o suficiente para te falar, olha, não tenta, sabe por que que você não tem que tentar? Porque o seu dinheiro tem que estar resguardado, porque é ele que é usado para você ganhar mais dinheiro. Por isso que você tem que começar na conta simulada, da tempo ao tempo, e não ser agressivo o suficiente e vai falar, a conta simulada é o cacete, eu vou para a conta real porque eu sou bom. aonde? Você realmente acha que vai valer a pena? Você aprendeu até mesmo um bom método para não passar pelo momento necessário de adaptação, não é só adaptação sua no fator ah, eu conheço as regras, mas é a adaptação da tua cabeça, de uma conformidade aonde você entra às vezes operando contra a tendência, porque tem uma operação boa contra a tendência, eu já mostrei várias, e você fala assim, eu vou entrar com 50 contratos, e aí, tua cabeça vai sofrer? Você vai ficar louco? Ou você vai estar equilibrado porque o conhecimento que causa esse equilíbrio, ele traz, é a base de tudo no mercado, o conhecimento. Entenda o seguinte, tudo que eu vou te mostrar agora, a partir de agora aqui, são as minhas contas que eu vou abrir, eu sempre abro, aliás, não é a primeira vez que eu abro minhas contas para vocês, eu sempre mostrei. Só que isso não acontece da noite para o dia, isso acontece estudando. Mas o ponto é, que se você não começar hoje, nesse estudo, ah, Leonardo, mas eu já trabalho, eu trabalho e faço faculdade à noite, quem quer, arruma um tempo, eu arrumei, eu também trabalhava, eu ficava indo para a Barra aqui no Rio de Janeiro, duas horas para ir, às vezes três horas para voltar, dependendo do trânsito que era naquela época, que nem tinha metrô, e eu arrumava tempo, eu pegava lá, fazia anotação, e aí ia decorando as anotações no ônibus, no ônibus, no metrô, o fato é que sempre que eu não estava com atenção no trabalho, eu estava estudando, eu estava pensando, raciocinando, decorando, e ficava de madrugada no final de semana treinando no gráfico parado, e fazia assim, a gente acha o tempo, porque se você quer uma mudança na vida, a gente tem que encontrar um tempo. Olha só o que eu vou te mostrar agora, deixa eu pegar aqui e mudar o meu cenário, essa aí é minha conta pessoal, é a conta onde eu opero o meu dinheiro, bom, para cada contrato do mini índice, isso é um mini gráfico do mini índice, não importa qual é o gráfico, tá bom, esse aí eu acho que é o 31 Remco, mas não importa, essa foi uma operação que eu fiz, eu nem fiz nesse gráfico, eu fiz no 27 Remco, com meus alunos lá na sala, vou te mostrar onde foi essa operação, isso foi apenas uma única operação que eu fiz hoje, deixa eu ver se eu me lembro exatamente aonde foi, foi por volta de meio dia, deixa eu pegar aqui, ah, foi aqui, ó, a operação foi assim, a operação a favor da tendência, essa operação foi estruturada e criada por mim no gráfico o Remco, o nome dela é a operação do Remco a favor da tendência, lembra que eu comecei falando que é importante um dia como hoje a gente operar a favor da tendência, em alguns momentos é importante, eu tinha então um cenário que era o validador, eu ainda não falei muito disso por aqui, mas eu vou gravar umas outras aulas falando sobre o meu validador já já, mais pra frente eu faço isso, essa setinha azul aí, ela se chama validador de operações, ela indica qual é a tendência do mini índice, tá bom? Então a tendência do mini índice nessa ocasião era sem tendência, ele simplesmente estava sem tendência alguma, sem tendência alguma, tá bom? Então é uma região complicada, é um momento complicado pra gente operar, eu criei essa história desses validadores, essas setinhas, pra que os meus alunos em algum momento do passado estavam inseguros, porque tem muita operação na minha técnica contra a tendência, a favor, então, e como é tudo muito novo, eles estavam inseguros, eu falei assim, bom, eu vou criar então alguma coisa, perdi alguns meses de vida aí matutando e criei um indicador que ele lê a tendência, ele filtra toda essa movimentação holocaça do mercado e ele joga pra você assim, olha, a tendência é de baixa do mini índice ou do dólar é de baixa, ele só lê mini índice e mini dólar, então a tendência é sem tendência, a tendência é tendência de alta. Isso no gráfico a gente bota em setinhas, então, essa azulzinha clara é sem tendência, não temos uma tendência definida para o mini índice. A setinha vermelha, tá vendo, é uma tendência macro, é o nosso indicador macro de tendência que ele fala assim, olha, o maior volume agora do mini índice é de venda, é queda. Logo depois, tá vendo, uma barra depois tem uma setinha laranja, essa setinha laranja representa o nosso validador de operações, o validador é como se fosse a tendência micro, ele fala assim, olha, o próximo passo é de venda, o próximo passo, então, a gente tem a informação do vermelho que é a maior parte, a manada está indo para a venda, só que dentro da manada tem movimentos assim, tem gente que está perdido, sabe como é que é? E aí entra o micro, que é o laranja, ele fala assim, não, na manada também tem uma conformidade na maior parte dos indivíduos que está caminhando também para a venda. com isso, a gente tem o cenário de venda para o macro e venda para o validador. Quando tem essa operação eu já mostrei várias vezes, uma sequência de candles, de queda no ramo, logo depois tem um padrão contra, que é o nosso candle de dobro, lembra? da nossa live número 3 no ramo, eu abri uma venda aqui, tem uma venda agressiva e mais um para cima seria a nossa venda conservadora. Então eu abri duas ordens, cada uma com 100 contratos. Subiu, executou a minha venda na entrada agressiva, meu stop estaria aqui, meu stop está sempre 1 menos S. A diferença da conservadora para a agressiva é a quantidade de stop, na agressiva eu tomo duas barras de stop, na conservadora um só. Então beleza, eu entrei na agressiva, ele não chegou, chegou a abrir para metade de conservadora e pô, caiu e deu gain. Aqui é o gain final, gain. Então com uma única operação, uma operação com 100 contratos, eu fiz quase 5 mil reais. Pode parecer pouco em relação à quantidade de operações, talvez você esteja operando 50 vezes para ganhar 800 reais no único dia, eu fiz uma única operação 5 mil reais de lucro. Isso era o que eu sempre busquei no mercado financeiro. Esse era o meu maior sonho. Quem me conhece já tem um tempo no mercado financeiro, tem muita gente que está aqui me vendo, que me conhece. De muitos anos atrás, eu já vi gente que estava desde a época do Bolsa ao Vivo, que era o meu primeiro projeto, tem 10 anos esse projeto de Bolsa ao Vivo no mercado. Eu sempre falei que o meu maior sonho era tentar criar alguma coisa, alguma técnica que me permitisse enxergar uma única boa operação e por confiar na leitura, colocar o máximo de contratos possível e lucrar muito. E lucrar de forma precisa. Eu poderia ter botado 200 contratos, seria o normal eu ter entrado na agressiva com 200 contratos. Mas como o mercado está muito voraz por conta de coronavírus e tudo mais, eu reduzi para 100, eu reduzi um pouco esse risco para 100, porque foi melhor para mim, isso não era muito risco. Agora eu vou te mostrar uma outra conta, aí você fala assim, ah Leonardo, mas aí poxa, eu não tenho tanto dinheiro assim para operar com 100 contratos, aí não, poxa, vem mais para a minha vida, a minha vida é de quem está começando, não fica tranquilo, eu já falei que abri uma conta e eu opero de forma pequenininha nessa conta, justamente que é para você não ter motivos para falar que você não consegue, vamos ver? olha aí, essa continha aqui é a conta que eu opero 5 contratos no máximo 10 contratos, porque essa aqui é a conta dos meus alunos, então esse dinheiro aí eu não resgato, eu simplesmente mantenho aí, então a cada 25 mil reais, 21 a 25 mil reais de lucro que eu tenho do mercado, eu abro uma segunda conta, uma terceira, agora seriam três contas, eu tenho uma de 100 mil que faço um processo seletivo com os meus alunos de dois em dois meses mais ou menos, para que eles possam usar a conta, é o lucro 100% deles, e o prejuízo é meu, eu tenho duas contas de 25 mil cada uma que eu ofereço para os alunos, então a cada 25 mil que eu lucro do mercado nessa conta, eu crio mais uma conta, entendeu? de 25 mil e ofereço para o aluno que está precisando ou o aluno que é muito esforçado e tal, então você vê, eu operei a mesma coisa, a mesma história lá para trás, esse aqui o gráfico está rolando, e deu certo, olha lá, fiz 1.368, algo assim, quase 1.400 reais para um dia de trabalho, o que seria, talvez, o seu dia de trabalho operando com 5 a 10 contratos, essa operação foram com 10 contratos, tá bom? Então dá certo, cadê a sua desculpa de, poxa, eu não tenho tanto dinheiro assim, o fato não é o dinheiro, o fato é conhecimento que você não tem aí, é conhecimento, beleza? Porque funciona, já mostrei para você, funciona a todo momento. Agora, falando com vocês, tiveram algumas outras operações, mas eu já nem vou me preocupar em querer operar ou não, eu estou vendo lá que o pessoal da minha sala está operando, e está, eles já operaram bastante hoje, aliás. Só para falar essa história de sala, não sei se é novidade, mas eu opero com os meus alunos, então a galera que termina o meu curso, ele pode ir lá depois do final do curso, acessar a sala ou acessar a vitalícia e vem operar comigo, a sala funciona todos os dias. Eu faço isso porque eu acho que é uma obrigação do professor estar junto do aluno. Eu acho uma bizarrice ter algum tipo de curso onde o cara fala assim, estou te ensinando, agora vai viver a tua vida, vai, 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 tchau, tchau, tchau. Eu não aceitaria ser esse tipo de professor porque eu sempre odiei esse tipo de professor e eu não posso me transformar simplesmente no que eu sempre odiei. Isso não vai acontecer. Então, eu faço questão de operar, os alunos veem a minha tela, eles veem a mesma tela que eu mostro para vocês aí, estava mostrando agora há pouco, cadê? Essa é a tela que eles veem. Ah, eles estão vendo a minha tela, está vendo? Essa barrinha verde aqui que você está vendo é eu compartilhando a minha tela lá para a sala. Eles veem exatamente, então eu opero aqui e eles veem lá e todo mundo se ajuda e eu tiro dúvidas e tudo mais. Fiz esse vídeo justamente que é para a primeira coisa te falar que eu estou sempre aqui para ajudar, independente de você ser meu aluno ou de você até agora não quer ser meu aluno ou nunca vai ser, não tem problema. Eu continuo aqui fazendo a minha parte que é trazer conteúdo de relevância, conteúdo com base em muitos anos que eu sempre estudei. Também estou fazendo esse vídeo porque eu simplesmente não tive tempo de criar um vídeo ontem e segunda-feira eu posto os vídeos segunda, quarta e sexta e ontem eu não consegui fazer isso. E talvez amanhã na quarta eu também não vá conseguir ter um conteúdo assim novo em questão de ensinar a trazer um tema novo. Essa semana como eu falei tem muita coisa rolando até porque também está começando o meu curso agora. Eu estou em finalzinho de encerrar as matrículas então eu estou respondendo muita dúvida muita gente perguntando e uma quantidade de e-mail que vocês mandaram absurdo. Então não tem problema mande seu e-mail vou responder pessoalmente às vezes demora um dia mas não passa disso eu sempre tenho assim um período matinal para responder todos eles e depois de noite respondo o resto que me mandam durante o dia. Sempre comente aqui embaixo do vídeo eu estou sempre também respondendo ou no meu Instagram se você quiser não deixe de me seguir por lá o meu Instagram é leo__vernek underline oficial tá bom vou botar aqui para vocês verem o meu Instagram então fica de olho aí na tela acho que não nem precisa né não dá trabalho leo__vernek se inscreve com w-e-r-n-e-c-k underline oficial aqui embaixo na descrição do vídeo eu boto o link você clica e me segue por lá é bom que você me siga porque eu faço muitos stories às vezes até postando as operações quando estão acontecendo é um ambiente mais ao vivão né se você ainda não está participando da minha sala ao vivo pelo menos lá é o mais perto que você chega disso tudo bem se você está interessado em fazer o meu curso eu vou falar amanhã na live um pouco mais com calma sobre isso mas em algum momento você está vendo no futuro esse vídeo eu tenho dois turmas por ano assim quando eu consigo três não passa disso não tem como passar disso tá o normal são duas quando eu tento forçar a barra e encaixar uma agenda são três turmas então vê o momento que estiver tendo alguma turma vou botar também o link aqui exatamente agora está para começar uma turma então se você estiver vendo o vídeo ainda há tempo você clica lá e vai ver se você quer fazer o curso tá bom então é isso minha gente espero que esse papo assim um pouco mais sério um pouco mais calmo até porque eu estou cansado para burra isso tenha te trazido aí um bom respaldo a meu respeito e conhecer um pouco mais quem eu sou no mercado um pouco um pouco da minha história ainda vou gravar um vídeo falando mais de tudo que eu vivi até chegar aqui é muita coisa para contar afinal são 20 anos e de pregão eletrônico já são sei lá 15 anos basicamente desde por ali né desde 98 então é muito tempo é muito tempo a gente vive eu gastei a minha vida essa existência que eu gastei para aprender a mexer na bolsa de valores para entender e a cada dia a gente entende uma coisa nova a cada dia o mercado surge com um ciclo de mercado novo às vezes ele repete por exemplo esse ciclo agora de coronavírus o motivo é diferente mas o tipo de mercado eu já vivi várias outras vezes em gripe suína gripe asiática em 11 de setembro guerra do golfo a invasão lá do afeganistão e tem várias vezes que o mercado se comportou assim em 2008 subprime principalmente no subprime o mercado ficou enlouquecido isso a gente começa a acumular muita experiência muita bagagem mas o mercado sempre traz o danado de um ciclo novo quando isso acontece aí é o problema quando ele traz um cenário novo que você não viveu é assim é o momento mais desafiador possível a gente tem que ter muito cuidado para não achar que está fácil e sair operando a torta direito aí sim é nesses cenários novos se esse cenário está sendo novo para você de coronavírus de movimentação muito rápida toma cuidado que aí você pode perder muito dinheiro tentando fazer algo que não funciona para esse cenário por isso que também a estratégia que você vai procurar fazer seja minha ou qualquer uma outra que você entenda que o professor ou o livro que você vai ler ele tem que te trazer a quantidade máxima de cenários de ciclos de mercado possível para que você continue mandando bem independente do momento beleza então é isso um grande abraço nos vemos no próximo vídeo quem sabe com uma aula ou uma conversa mais sincera o tempo o meu tempo livre vai dizer queria te pedir assim duas coisas que eu sempre esqueço uma clica no danado do botão de te inscrever aqui no canal tem um sinozinho do youtube tem um sininho se você não clicar ali duas vezes clicar com entre aspas mais ou menos assim que ele fica o ícone o youtube não te avisa que tem vídeo novo aqui no canal e aí eu tenho que ficar avisando avisando em tele avisando todo mundo o pessoal reclama que eu não aviso então vamos diminuir o meu trabalho que já é muito clica só clicar ali no botãozinho e inscrever você vai clicar ali no sininho do youtube e dois me ajuda a divulgar esse canal eu quero sim ter que começar a aumentar a exposição do canal porque eu acho que mais pessoas precisam vir para o mundo real e não ficar nesse mundo fantasioso que estão querendo te vender por aí porque não é isso que vai fazer você ganhar na bolsa de valores que você vai conquistar o teu dinheiro o negócio é sério e bolsa de valores tem que ser mais sério ainda porque lida com perda financeira beleza e eu não quero receber seu e-mail falando que você perdeu tudo falando que você pegou dinheiro emprestado com sei lá quem pegou dinheiro emprestado no banco eu já não aguento mais história triste eu quero começar a receber histórias felizes e a gente tem que trabalhar você tem que fazer a sua parte para trabalhar para ter uma história feliz eu atualmente eu só recebo história triste e vou lá ajudar é óbvio que eu vou ajudar eu sempre ajudo mas eu quero começar a partir desse momento que eu estou criando esse canal para te ajudar estou colocando meu tempo livre que eu podia estar com a minha família podia estar vivendo minha vida eu estou aqui para gravar vídeo eu quero começar a receber história feliz e se você está sendo quase intimado para estudar e escrever aqui no canal nos comentários a parte feliz depois de ter conhecido a minha metodologia e depois de ter tido a minha ajuda beleza? um grande abraço e até o próximo vídeo